Iniciativas socioambientais interessadas em receber apoio financeiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente tem até 4 de novembro para inscrever os projetos. As informações e instruções detalhadas de como efetuar a inscrição estão na internet. Este ano, o fundo vai destinar 3 milhões de reais para os 10 projetos a serem selecionados. Cada um vai receber entre 200 e 300 mil reais e deverá ser executado em 12 meses. Criado em 1989, o Fundo Nacional do Meio Ambiente já apoiou mais de 1.400 projetos.